Oi pessoal, tudo bem? Algum tempo atrás eu fiz esse vídeo e ele foi bloqueado pelo YouTube. Então, eu estou repostando ele com uma nova roupagem, tá bom? Certa vez, em profunda meditação no Monte Kailasha, o Sr. Shiva ouviu a doce vibração de Krishna tocando sua flauta divina. Hipnotizado, ele entrou em Samadhi. Samadhi é um estado meditativo em que a pessoa não liga para nada externo. Após algum tempo, ele seguiu esse som transcendental até a cidade de Vrindavana, onde o Sr. Gopinata, Krishna, estava se preparando para iniciar a Maharasa Lila com suas gopis. A Maharasa Lila é quando Krishna se diverte com as gopis dançando durante a noite toda. Inclusive, sobre isso, aconteceu que Krishna pegou e dançou com elas durante um período da noite de Brahma, ao nosso ponto de vista. O Sr. Shiva, desejando intensamente se juntar a essa Maharasa Lila, chegou à entrada de onde estava acontecendo aquela dança divina. Logo que ele tentou entrar, ele foi parado pela Yogamaya personificada. Yogamaya seria a energia interna de Krishna. Ela se apresenta como uma bela moça, e ela ajuda ele em seus passatempos mais íntimos. Então ela disse, Nenhum homem, exceto Krishna, pode entrar. Primeiramente, você deve ter o corpo de uma gopi e ter nascido como uma das vaquerinhas de Vyadja. Só aí você pode entrar. O Sr. Shiva perguntou, Então, mas como que eu posso ter esse corpo de gopi? Yogamaya respondeu, Procure o abrigo de Vrinda Devi. Lembra que eu fiz um vídeo aqui no canal, contando sobre a história de Vrinda? Ela considerava você a forma de uma gopi. Então o Sr. Shiva foi lá muito humildemente falar com Vrinda Devi. Então Vrinda Devi pediu ao Sr. Shiva para que ele desse um mergulho nas águas de um lago sagrado que existia em Vrindavana, chamado Manasá Sarovara. E depois de tomar banho lá, o Sr. Shiva poderia ter o corpo de uma gopi. Sr. Shiva fez muitas orações, prestou muitas reverências à crise local, sagrado. E ele entrou totalmente dentro de Manasá Sarovara. Quando ele emergiu, ele apareceu com o corpo de uma linda menina, uma linda gopi. Vrinda Devi então levou o Sr. Shiva em sua forma de gopi para um canto onde estava acontecendo aquela dança com Krishna. O Sr. Shiva ficou lá, orou Arada e Krishna para obter Prema Bhakti. Prema Bhakti seria o amor puro que todas as almas têm por Deus. Aquele amor que não é contaminado, que a pessoa não precisa virar um robô. Que Deus fala assim, você tem que me amar e você tá bom, vou amar. Não, é aquele amor que é espontâneo. Então Krishna começou a dançar com todas as gopis. Ele dançava com uma após a outra. Ele também dançou muito elegantemente com aquela gopi nova que estava ali no canto, que era o Sr. Shiva disfarçado. Mas depois de algum tempo, eles foram descansar. E Krishna disse, eu não estou obtendo o prazer usual da nossa dança. Tem algo errado. Eu acho que há algum homem em nosso meio. Krishna pediu a Lalita que verificasse todas as gopis e garantisse que não existia nenhum homem participando daquela dança divina. Lalita deu uma volta, procurou, procurou. Levantou o véu de todas as moças. Eram centenas de gopis que estavam ali, mas não conseguiu encontrar nenhum homem disfarçado de mulher. Então ela foi até Krishna e relatou o que ela viu. Ela disse assim, não encontrei nenhum homem em toda a minha busca. Só achei uma coisa curiosa, uma coisa diferente. Tem uma gopi ali que ela tem três olhos. Krishna perguntou, três olhos? Sim, ela tem um olho no meio da testa. Então Krishna pediu para que trouxesse essa gopi até ele. Quando Krishna viu Shiva naquela forma de gopi, ele deu um sorriso muito estático e entusiasmado. E se dirigiu a ele. Oh Gopichora, estou muito satisfeito em vê-lo nessa forma de gopi. Você sabe que a raça lila não é para chefes de família. Por isso, como você já participou e cumpriu seu desejo, agora eu peço que você cumpra um cargo. Eu ofereço a você para ser o guardião dessa dança sagrada sempre que ela acontecer. E eu também lhe dou uma benção, que a partir de agora, todas as gopis oferecerão respeitos primeiramente a você. E buscarão sua benção para obter o sentimento de amor puro. Essa história está descrita no Garga Sanhita. Então, vou explicar algumas coisas dessa história. Gopichora significa o senhor Shiva como o controlador das gopis. Krishna disse a ele para aguardar a entrada da dança da raça, porque ninguém teria permissão de entrar na dança da raça sem a sua permissão. As gopis adoravam o senhor Shiva em Vindavana, e o senhor Shiva ainda está lá como Gopichora. Elas oram para que eles abençoem, dando Krishna como o marido delas. Então, não há mal nenhum em você pegar e adorar Shiva como um semideus, etc. Desde que esse desejo seja de você voltar para casa, voltar para a divindade. Isso está descrito no Shumat Bharata.